Me diga qual é a importância que tem de você ser um criador comercial no sentido de suprir a necessidade dos criadores que são criadores amadoristas, que precisam comprar. Eu queria que você falasse para nós aqui a importância que tem no sistema o trabalho que você desenvolve com o criatório comercial. Olha, eu vou dar um ponto de vista nesse sentido. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar. Não sei se vai agradar todo mundo, mas eu gostaria de falar isso. É assim, eu não gostaria que fosse da forma que é, na verdade, sabe? Eu gostaria que os criadores do Brasil em ambientes domésticos deveriam ter a liberdade de criar e o apoio dos órgãos que são responsáveis e incentivassem nós criadores em ambientes domésticos. Que fosse uma categoria só. E que essa categoria pudesse ser chamada de criadores comercial em ambientes domésticos comercial. Pronto. Seria ideal isso aí. Não importava se a pessoa quer criar um ou se quer criar dez, quer criar cem ou mil. Eu vejo que hoje quem cria em ambientes domésticos está contribuindo com a natureza. A gente tem vários meios aí que vêm prejudicando os bichinhos da natureza. São queimadas, são agrotóxicos. Então, são vários fatores, se a gente for enumerar aí, são vários fatores que estão destruindo os bichinhos da natureza. E eu moro aqui no sul, eu nunca vi um curó-souco, entende? Eu moro em Itajaí, Santa Catarina, nunca vi um curó-souco. Até dizem que tem alguma coisa, pode até dizer que tenha realmente, mas eu até hoje nunca vi. Então, a gente procura sempre criar e preservar a espécie. E, do mato, para nós não é interessante. A gente gosta de ensinar o canto pré-clássico, então, para nós, o interessante é criar e desenvolver o canto nele com a aprendizagem em aparelhos que antigamente era fita, disco vinil, e hoje em dia foi para CD, agora cartão de memória, pendrive. Então, esse é o objetivo que a gente tem. E é um desafio muito grande a gente criar um pássaro e ensinar esse pássaro e esse pássaro se tornar um bichinho desdiferenciado, onde a gente vê cantar em torneios, como a gente viu esse ano, e isso muito nos alegra. Tem pessoas que podem achar que o cara cria crió, pássaro em gaiola e tal, mas quantos bichos que são mantidos em cativeiro, um cavalo, outros bichos mais, cada um gosta do que gosta, tem cara que gosta de moto, tem cara que gosta de carro, tem cara que gosta de ir para a praia, tem cara que gosta de tantas coisas, de praticar esportes, e para nós, o curió é algo assim que é maravilhoso demais, essas pessoas entendessem o quanto a gente fica maravilhado em ver o curió, choviar, o curió, desde que vem nascendo ali, sai do Ninho Curioso, três dias, daqui a pouco, está comendo sozinho com 35 dias, daqui a pouco está choviando, daqui a pouco está cantando, daqui a pouco está indo para um torneio, e as pessoas lá, chega da ânimo na vida das pessoas, a gente tem tanto prazer em ver um bichinho, e criar com tanto amor, tanta dedicação, sem falar no investimento que se tem sobre isso também, porque você quer sempre o melhor, e a pessoa que tem mais coragem, tem a pessoa que tem mais coragem, chegar lá e investir no bichinho melhor, com mais qualidade, e a pessoa que tem muito dinheiro, não tem coragem de investir, isso aí é, cada um, a gente tem que respeitar cada um, respeitar o outro, mas, o prazer é muito grande, é aquilo que te motiva a viver, fora as outras coisas, é claro que família, entender o seu coração, é claro, mas respeitando as pessoas, mas aquilo que te motiva a viver, motiva a acordar, motiva a levantar amanhã de manhã, e ir lá cuidar, ir lá no torneio, saber que o teu pássaro pode chegar lá, e dar um churro de apresentação, como esse ano, o Big C deu vários churros de apresentação, foi aplaudido em vários torneios, foi campeão catarinense, disparado na frente, foi campeão sul-brasileiro, e foi vice-campeão agora, em Vinhedo, lá em São Paulo, mas é, se as pessoas pudessem entender, cara, o quanto isso é maravilhoso, e não querer proibir, não querer dificultar, que cada pássaro que nasce do cativeiro, é menos um que se tira da natureza, e você vê, quantas pessoas estão se dedicando nesse mundo, de criação em ambiente doméstico, então, do meu ponto de vista, deveria ser uma categoria só, existe um cispaz nacional, e esse cispaz nacional, deveria ser todo mundo comercial, pagaria ali, uma taxa de transferência, cada vez que fizesse, e isso seria uma arrecadação boa pra União, não precisando ser da forma que está sendo, entendeu? alguns conseguem ser comercial, alguns não conseguem, confesso que me facilitou muito, com a atenção do comercial, porque eu posso criar quanto eu quero, a gente faz as coisas com seriedade, a gente manda fazer sexagem, laboratórios, autorizados, e isso é importante, mas poderia ser assim, onde todos pudessem criar, de uma forma comercial, e todo mundo ia ser muito mais feliz com isso, ia contribuir muito mais com a natureza também, porque hoje, se nasce um exemplo, se nasce 100 mil, por ior, no Brasil hoje, poderia nascer um milhão, entendeu? Muita gente não quer se incomodar, com muita burocracia e tudo, mas poderia nascer bem mais. Renato, e seria um milhão de pássaros, que deixaria de ser tirado da natureza, né? Cada um que nasce em ambiente doméstico, é menos um que se cria da natureza, entende? Então, se você tem mais facilidade, em fazer a movimentação, dessa negociação de comércio, daquilo que é legal, criado em ambiente doméstico, é sempre melhor, porque as pessoas não vão precisar ir lá no mato pegar, ou não vão querer ir, não deve ir, mas, então por isso tem que ser incentivado a criação em ambiente doméstico. Coisas erradas existem em qualquer meio, em qualquer segmento, entendeu? Mas aí, assim, puna quem merece ser punido, e não cantar os criadores como se fosse qualquer um, isso não, porque os criadores são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, né? Então, todo segmento tem um bom, tem um ruim, mas não pode punir quem está fazendo a coisa certa, quem gosta de fazer a coisa certa. E cada vez mais, tem tido essa conscientização, dos criadores amadoristas, também tem se conscientizado de manter um plantel legalizado, tudo certinho, tudo bonitinho, né? e aí, e aí, e aí,